Boa noite, amigos. Agradecemos a presença de todos e vamos iniciando a nossa live com Ricardo Beltrão Firmino. Hoje, exatamente às 19h47min, vamos conversar com Ricardo Firmino a respeito da pedagogia de Jesus. Que lições Jesus deixa aos educadores e líderes? Essa é a pergunta que nós vamos nos fazer aqui com o professor Ricardo Beltrão Firmino, que neste momento já está aí. Tudo pronto, Ricardo? Boa noite. Olá, Marcelo. Tudo pronto? Boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos dando a honra desse encontro para refletir sobre a pedagogia de Jesus. Isso. Essa proposta, ela tem um desafio aí que é responder exatamente a essa questão. Qual é o legado de Jesus para educadores e líderes? E isso, ao longo desses próximos minutos, nós estaremos com Ricardo fazendo exatamente essa resposta. E também, claro, ninguém tem respostas fechadas e definitivas. A ideia é exatamente trazer a experiência pedagógica dele e trazer essa abordagem de forma que o público possa ser contemplado aí, não é, Ricardo? E receber essas orientações. A pedagogia de Jesus, Ricardo Firmino é pedagogo, especialista em psicopedagogia e também é mestre em ciências das religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Nesse contexto é que ele vai tratar desse tema, um pequeno desafio aí para muita gente, mas quando a gente leva a sério, como Ricardo leva, torna-se um grande desafio importante que ele vai certamente conduzir aí. Nós estaremos aqui com os participantes, trazendo as perguntas, trazendo o debate e aí a gente vai crescer juntos aqui, encontrando as respostas que nós precisamos, né? Ricardo, nós inicialmente vamos fazer aqui uma vibração para que você e todos os participantes sejam e sejamos todos, eu também, né? Abençoado e iluminado pela presença de Jesus e pedir ao mestre divino que abençoe esta hora e ilumine aos corações humanos que passam por uma pandemia muito forte, muito rigorosa, trazendo o sofrimento para muitos, perdas de entes queridos, amigos, vizinhos e tudo isso, esse tema, a pedagogia de Jesus vai também confortar esses corações como também nos confortar. Peço a Jesus que abençoe você, Ricardo e a todos nós e agora passando a palavra ao amigo Ricardo, para que ele possa iniciar sua apresentação, desejando um bom trabalho e aos participantes, sejam bem-vindos aí, já estamos vendo aí Paulo Chaves, Paulinha Turrúbia, Josi, Cristina, Luciana, por dado, esses amigos queridos que já estão aí com sua presença, o Indison, Rafaeli, muito legal, sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande tê-los conosco. Por gentileza, divulguem aí o início de nossa live e vamos em frente, Ricardo, você aí com a palavra. Mais uma vez, Marcelo e demais amigos, nesse momento de encontro para refletir sobre a pedagogia de Jesus, eu quero dizer que me sinto muito honrado por ter sido convidado, né? Pela ADE, Associação dos Divulgadores Espíritas da Paraíba e pela participação de amigos, familiares, irmãos que estão conosco nessa construção do entendimento da missão de Jesus conosco aqui, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em pedagogia, a gente fica a pensar na sua expressão, no seu termo, qual o significado real da palavra pedagogia, né? Então, é o cuidar da criança. Na etiologia da palavra, é a montagem de uma proposta intencional de educação e condução da criança. Porém, essa expressão, ela foi tomando um sentido mais amplo. Hoje em dia, o pedagogo, pedagogo, né? Ele trabalha também com a andragogia, ou seja, trabalha com a educação de jovens, de adultos, de pessoas, e da pessoa ao longo de toda a sua existência. Quando a gente pensa em pedagogia, a gente pensa também no sentido dela como uma ciência, né? Uma teoria e prática da educação, com os seus vínculos na prática social. A gente não vai se deter muito aqui, porque os conceitos dentro da pedagogia da educação são os mais variados e profundos. Nós poderíamos falar de currículo, poderíamos falar de planejamento de uma forma mais dentro da didática, mas a questão aqui é a compreensão da pedagogia de Jesus. Eu queria só trazer, a princípio, a reflexão sobre o ato de ensinar. O professor, quando ele chega em sala de aula, ele tem um esquema de trabalho. Esse esquema de trabalho, ele vem obedecendo um planejamento pedagógico. Esse planejamento pedagógico, ele segue a proposta pedagógica da escola, que, por sua vez, recebe a orientação do município que tem uma proposta curricular. O município, ele depende da proposta curricular do estado, que é orientado pelo MEC. Então, por que é que eu estou colocando isso? É porque a educação, ela precisa de uma orientação, de uma sequência, de um planejamento, hierárquico, inclusive. E aí, a gente traz agora a questão, a compreensão, a pergunta que todos nós poderíamos nos fazer, porque entender, conhecer e refletir sobre a pedagogia de Jesus, né? Ora, a gente vai encontrar, na questão seiscentos e vinte e cinco do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais da espiritualidade, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a menor resposta, mas eu acredito ser, talvez, a mais significante, é, a espiritualidade nos coloca, é Jesus. Ora, sem Jesus, o cristianismo, ele não teria sentido. Jesus é a persona, é o ser que veio trazer o Cristo pra gente, por isso Jesus, o Cristo de Deus. E a doutrina espírita, o espiritismo, sem o Cristo, não teria sentido, né? Porque o espiritismo e o cristianismo, é, é uma coisa só, é algo que vem completando e vem trazendo um roteiro de vida para a humanidade. Jesus, naturalmente, é, reconhecido como o maior psicólogo do mundo, o maior médico do mundo, é, o espírito mais evoluído que veio à Terra para nos servir de guia e modelo, ele trouxe um planejamento. Jesus, ele tem um conteúdo, ele trouxe um conteúdo para nós, ele tem, assim, a metodologia específica que ele trouxe para cada um de nós, ele se utilizou de recursos, né? E ele, eh, nos ofereceu todas, todas as condições para que nós pudéssemos aprender. Então, por que entender, conhecer, refletir sobre a prática de Jesus? É, na verdade, Jesus foi chamado de bom, de rei, e sempre que o chamavam de bom, ele dizia, bom, só o pai que está nos céus. Quando chamavam de rei, ele dizia, tu o dizes, meu reino não é deste mundo. Mas, eh, a gente vai encontrar em João, treze, quatorze, eh, no momento em que ele se coloca, eh, como mestre e senhor, e ele afirma, se eu sou o senhor e mestre, como dizes, em outro momento ele diz, dissestes bem, eu sou o senhor e mestre. Então, vai, lá vai os pés também uns dos outros. Então, quando Jesus coloca isso, ele se coloca em, a todo momento, que é mestre e senhor. Ele assume esse papel de líder e de educador. Mas ele começa logo nos trazendo uma característica fundamental da sua proposta pedagógica para todos nós. Jesus coloca nos, que, como uma das características de sua proposta, que é aquele que vem para educar, é o que vem para servir. Então, e aí, lavar os pés, que seria uma atitude, eh, menos valorizada para aquela sociedade da época, assim como é, ainda hoje, hoje, naquela época, os homens que chegavam nas sinagogas, chegavam nas casas, chegavam nos lugares para fazer refeição, eles andavam de sandálias, muitos de pés descalços, e chegavam na da poeira com os pés muito sujos. E a mesa para a refeição era sempre muito baixa. Os servos era que lavariam, então, os pés daqueles que chegavam para a refeição. E Jesus faz essa proposta, e Pedro, ainda muito impulsivo, coloca que não seriam dignos de que o senhor lavasse os pés deles, e que o senhor não deveria fazer isso. E Jesus coloca para Pedro, Pedro, não terás espaço comigo se não permitires que eu lave os teus pés. Pedro, assim, então, responde, senhor, lava, então, a cabeça também, lava todo o meu corpo, ele diz, não precisa, só os pés. Jesus nos dá a demonstração de uma das primeiras e fundamentais características, é daquele que veio para ensinar. Ele vem para lavar os pés. Mas lavar os pés, não só no ato mecânico, mas de cuidar, de ter sensibilidade, de perceber as necessidades, as carências das pessoas que ele está a ler, que, no caso, o educador está a ler, para tratar e ensinar. Eis a primeira mensagem de Jesus, e uma das características da sua pedagogia. Mas, então, Jesus, ele ensina em todo lugar. Jesus vai nas sinagogas, nos lares, nas casas, nos campos, nas montanhas, nos poços, no poço, no caminhar, no mar, no barco, na praia, em todos os lugares, a gente vai encontrar Jesus, e sempre formando um círculo. Jesus não queria ninguém à frente ou atrás, mas sim cada um ao lado do outro. E nisso estava uma das características da educação do Cristo. Jesus, então, demonstra muito bem que ele tinha uma compreensão de que a sua educação, ela era inclusiva. Ela atendia as pessoas e ia até onde elas estivessem. Mas Jesus também ia na sinagoga. E na sinagoga, Jesus, ele falava com autoridade. E quando era necessário, ele dialogava e utilizava-se dessa autoridade com os espíritos em desequilíbrio, em tormenta. E aqueles espíritos ainda confusos em conflito se postavam aos pés da autoridade de Jesus. Porque, como dizem os estudiosos da psicologia atual, existe aquela autoridade imposta e existe a autoridade conquistada. Nem mesmo Públio Lentulus, o senador da República da época, ele se conteve a olhar nos olhos de Jesus. Então, Jesus falava com autoridade, porque ele não era um simples legislador hebreu. Jesus, todas as suas lições, toda a sua vida, tudo o que ele nos trazia, tinha a pedagogia da prática. Diferente de nossos familiares, nossos conhecidos, nossos ancestrais, alguns de nós ainda atualmente, que utiliza-se aquela velha frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Jesus, ele tinha autoridade, ele compreendia a psicologia humana. Porque o grande pedagogo, ele é um grande psicólogo. Ele compreende a interioridade de cada pessoa. Então, naturalmente, Jesus, ele compreenderia que aquelas pessoas que... aquelas pessoas que o procuravam, elas tinham necessidades diferentes. Então, ele utilizava um método, uma dialogação diferente para cada pessoa. Aqueles homens que encontraram Jesus debaixo de uma árvore, também um lugar especial de ensino que Jesus escolhera, ao levar a mulher que havia sido pega em adultério e colocavam para Jesus uma situação que, para ele, seria uma armadilha. Mestre, senhor, a lei antiga diz que toda mulher que for flagrada em adultério, que ela seja apedrejada até a morte. E Jesus, compreendendo o íntimo deles, continuou permitindo, dando o tempo necessário para que eles refletissem sobre o que eles pretendiam realmente fazer. Eles achavam que se Jesus dissessem, apedrejina, já que é a lei que diz que manda, sim, Jesus estaria se contradizendo com o que ele havia trazido. E, ao mesmo tempo, se ele dissesse, não apedrejina, porque eu trouxe a lei de amor, ele estaria indo de encontro à lei, e aí estaria sendo, mais uma vez, um subversivo, como assim queriam provar. Jesus, examinando a intimidade de cada um, coloca aquele que estiver isento de pecado, atirem a primeira pedra. Os homens, a partir dos mais velhos, saíram, e depois, envergonhados, se retiraram um a um, soltando as suas pedras. E a mulher, como um grande pedagogo, como um grande educador, ele simplesmente diz, mulher, cadê os homens que te condenaram? Não te condenaram, eu muito menos. Jesus vai e não torne-se a pecar. E aquela mulher leva uma lição com ela. E Jesus compreende que aquele pecado, ela não tornaria a pecar, porque ela aprendeu a lição. E Jesus sabia da sua interioridade. Naturalmente, outros equívocos, como um ser humano, ela poderia praticar mais, aquele não. Jesus vai além, ele conversa com os espíritos, encarnados e desencarnados. Ele leva a mensagem de amor e a Zaqueu, Zacarias, o cobrador de imposto, aquele que, pequeno, em estatura física, assim como nós o somos em estatura espiritual, tinha uma multidão que dificultava o seu contato com ele, aquele que era rico, mas que era odiado pelo povo, porque ele era um cobrador de imposto. E eu fico pensando nos políticos da atualidade, que muitas vezes nos causam sentimentos diferentes, aversos e diversos. e como aquele povo se colocava em relação a Zaqueu, a Zacarias. E Jesus, no entanto, o trata como Zaqueu, que é um diminutivo, é uma maneira carinhosa de chamar Zacarias. Zaquinha, Zaqueu, vem cá, porque ainda hoje eu estarei contigo na tua casa. Zaqueu havia olhado nos olhos de Jesus, nunca mais seria o mesmo. E se coloca agora de uma maneira já de um, como um ser em transformação. E vai ter um encontro com Jesus em sua casa. Jesus indo de encontro à classe opressora. Aos fariseus, ele utiliza-se de contrastes quando compara o fariseu ao samaritano. Quem é o mais próximo dos próximos, se não o bom samaritano? Então, as mensagens de Jesus, elas vêm de uma prática, de uma vivência. Jesus, em seu conteúdo, não trouxe as banalidades do mundo. Porque, como todo bom professor, em seu esquema, em seu plano, seguindo a orientação do Ministério Divino, Ministério de Educação e Cultura dos Planos Superiores, antes da terra ser formada, ele se reunia com a falange crística. E ele trouxe um plano e tem o conteúdo. E a gente vai encontrar o conteúdo do Cristo numa amplitude muito maior. No sermão mão das montanhas, Jesus utilizava-se do sermão, Jesus utilizava-se das perguntas, a cada questão que lhe era feita, ele respondia uma outra questão. Jesus estava vivendo e criando oportunidades para que as pessoas em cada encontro pudessem levar lições para si e para os outros. Foi assim que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. No poço, como Jesus encontrava com as pessoas em todos os lugares, ele compreendendo a oportunidade que teria de trazer uma mais uma lição para a humanidade. Aquela mulher samaritana ignorada, rejeitada, repudiada, até pelas outras mulheres samaritanas, porque ela tinha tido vários tipos de relações diferentes e dentro da informalidade, Jesus pede água a essa mulher do poço e ela estranha. Ora, como pode você, um judeu, pedir água a uma samaritana? Jesus pede para que ela chame o seu marido. ela disse que não podia chamá-lo, ela disse, Jesus disse, é verdade, porque você não tem um marido, você já teve cinco e nenhum deles são seus. A mulher fica encantada com a maneira amorosa em que Jesus se coloca para ela. Jesus oferece para essa mulher a água da qual ela nunca mais sentiria sede. E essa mulher sai desse encontro com o Cristo tão encantada que ela sai a pregar o reino de Deus. O objetivo maior do Cristo ensinar e apresentar para as pessoas o reino de Deus. Trazer para as pessoas um amor até então nunca visto. A mulher samaritana ela pôde pôde ter uma vida transformada. Então a conduta a postura do Cristo nos remete a uma educação inclusiva uma educação participativa que permite o diálogo e traz para si as crianças os idosos as mulheres repudiadas os homens aleijados outros cegos surdos mudos pessoas rejeitadas pela sociedade cobradores de impostos castas repudiadas como as dos samaritanos dos samaritanos e tantos outros porque Jesus ele nos trazia em cada experiência a vivência do amor a lição de Jesus nos trazia uma aprendizagem significativa com um bom educador ele encantava ele apaixonava as pessoas e não focava em informações e foi assim que Jesus entrando no contexto de vida de cada pessoa na estrada de Emmaus a caminho com os seus discípulos ele não se permite apresentar como alguém diferenciado como o grande senhor o rei dos fluidos o arquiteto planetário mas Jesus na caminhada se apresenta como uma pessoa comum assim como todo professor todo educador precisa se colocar e dialoga conversa porque sua pedagogia é dialógica de maneira que ele vem trazendo do concreto para o subjetivo as suas aprendizagens foi na estrada de Emmaus que Jesus nos ensinou e nos ensina a aceitar as pessoas como elas são e aí onde sua missão para os discípulos estava sendo configurada e determinada para a expansão do cristianismo até que ponto nós educadores professores nos colocamos dentro dessa proposta porque é muito fácil manter sob o rigor de uma disciplina impondo com os ditames da lei que um educando ele permaneça em sala de aula tendo apenas como objetivo receber um certificado ou ser aprovado de ano mas manter crianças jovens homens adultos idosos ao seu lado ao seu redor porque estão encantados com o seu amor requer uma disposição diferenciada e essa proposta do Cristo então Jesus como tinha muito bem definido o seu objetivo geral e específico trazer o reino de Deus e falar sobre esse amor antes nunca visto Jesus como utilizava-se desse amor que ele tinha para nos trazer a verdade e se colocando como mestre dizia eu sou o caminho a verdade e a vida ele buscou uma metodologia totalmente diferenciada Jesus ele falava por parábolas e o que são as parábolas pequenos contos contos com alegorias permitindo que cada um possa extrair o conhecimento que tem condições de absorver cada pessoa cada pessoa podendo então aprender ouvir apenas aquilo que lhe é possível ouvir Jesus não impunha Jesus expunha e as formas alegóricas ainda hoje permite cada um retirar daquele poço fecundo e infinito de sabedoria a mensagem morredora do amor de Deus conforme as suas habilidades conforme a sua sede foi assim que Jesus nos trouxe as parábolas e os discípulos lhe perguntavam por que eles falas por parábolas Jesus dizia porque a voz outros é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus os mistérios só são mistérios enquanto a mente humana não estiver preparada para absorver a ciência a filosofia e a amorosidade do Cristo mas tinham muitos que ainda não estavam em condições de receber e Jesus assim respeitava então a parábola ela utiliza como protagonista a própria figura humana Jesus em si já era uma parábola o cordeiro imaculado de Deus aquele que veio para o sacrifício aquele que deu a vida por cada um de nós e que foi profetizado a sua chegada aqui mas Jesus ele era muito mais do que o profeta Jesus ele era muito mais do que a própria humanidade na sua maioria poderia compreender por isso que Jesus trouxe a parábola rica de alegorias rica de metáforas rica de símbolos rica de amor de sensibilidade e Jesus com seu conteúdo com seus objetivos com a sua metodologia ele não poderia deixar de utilizar os recursos da natureza dizendo a todos os educadores líderes cristãos que nós temos recursos infinitos para educar então foi nos nas aves dos céus nas sementes na estrada no mar na folhagem no copo d'água numa pedra que Jesus encontrou figuras que trouxessem para o ser humano para a pessoa refletir e aprender não existe cantar mais lindo do que o dos pássaros que não semeiam nem ceifam e vosso pai os alimentam não é ninguém se vestiria de forma tão linda tão bela tão maravilhosa nem mesmo o salomão em toda sua grandeza como os lírios dos cantos e Deus assim os veste ora se o pai alimenta as aves que cantam felizes voando e veste as ervas que vão ser queimadas que vão ser queimadas imagine a cada um de vós a cada um de nós então Jesus trazia parábolas mas Jesus trazia poesia trazia sermões trazia diálogos Jesus trazia exemplos Jesus trazia contrastes Jesus questionava Jesus tinha a sabedoria e tem a sabedoria de conduzir os seus irmãos em estágio evolutivo menor como ovelhas Jesus se coloca como um pai Jesus nos dá exemplo de perdão se Jesus nos mostra a possibilidade da conquista do reino dos céus ele nos diz como atingirmos e é no diálogo com a mãe que ele diz a maneira melhor em que os seus filhos poderão alcançar os reinos dos céus é conversando com um homem rico com um jovem rico que ele ensina o desapego é no calvário com os braços estendidos no momento áureo da crucificação que Jesus nos ensina o exemplo do perdão pai perdoa eles não sabem o que fazem naturalmente Deus não teria o que perdoar porque Deus não se magoa muito menos deixariam as leis de serem vivenciadas e aplicadas porque é lei da natureza ela simplesmente flui naturalmente mas ali na fala do Cristo estava uma demonstração de que é possível se perdoar mesmo ao ser crucificado e quando alguém antes mesmo lhe perguntou se sete vezes já havia perdoado alguém que se seria suficiente Jesus disse perdoa setenta vezes sete vezes Jesus nos ensina que para chegarmos ao reino de Deus precisamos nos tornar como uma criança ele poderia ter citado os grandes filósofos e sábios do mundo para se tornar grande diante de Deus torne-se puro como uma criança utilizou a imagem de uma criança são dicas orientações básicas e a palavra de Jesus era respaldada no seu amor infinito que lições nos deixa Jesus como educadores e líderes que nós somos precisamos trazer uma pedagogia libertária libertadora mas não aquela de Paulo Freire ou marxista que se limita a conflitos sociais ao confronto enfrentar o problema não significa confrontar com ódio não significa briga de classes a liberdade conhecereis a verdade e ela vos libertará não é levantando a arma mas levantando o amor vivendo o amor libertar-se de si mesmo e entender que quando Jesus disse amar os nossos inimigos é que o amor não é um simples desejo não é um simples gostar gostar se gosta daquilo que satisfaz as necessidades primitivas básicas imediatistas amar vai muito mais além e essa é a verdadeira libertação desenvolver a afetividade longe do apelo amar significa abraçar e abraçar acontece muito antes dos braços se envolverem abraçar com olhar com sorriso doar-se ser amoroso aceitar a pessoa como a outra é ser participativo como educador temos sido assim agindo dessa maneira temos oportunizado os nossos educandos filhos irmãos pais alunos companheiros participar na construção da solução dos desafios para o dia a dia contextualizamos compreendemos que o educando ele não é um aluno porque ser aluno é ser um ser sem luz assim diz o prefeito aluno assim como a moral a político então não queremos mais alunos queremos educandos e educadores nessa eterna troca contextualizando como Jesus fez falando do campo falando da vinda falando da construção não construa uma casa sobre areia mas sim sobre rochas Jesus além de pedagogo de médico de engenheiro ele era sobretudo o educador e o cirurgião das almas e assim nós pudemos ser contextualizando sendo participativo libertadores tendo aprendizagem e um ensinamento significativo muito mais rico de vivências do que de informações sendo afetivos imitando Jesus então a natureza dos ensinos de Jesus elas a natureza ela era muito mais rica ela era amorosa ela era imperecível ela era e é e continua sendo espiritual então a pedagogia de Jesus a natureza da sua educação dos seus ensinos e a sua prática compõe um tripé que nos traz como uma proposta intencional a educação do ser integral é isso que Jesus nos coloca quais são as lições que Jesus deixa para todos nós educando os educadores liderados e líderes no dia a dia na nossa vida na nossa casa na nossa empresa na rua na parada de ônibus em todos os espaços no deserto da nossa alma quais são as lições que Jesus nos deixa que não percamos olhar para o reino de Deus que não percamos o objetivo que utilizemos os seus recursos que os nossos instrumentos avaliativos do outro sejam com a misericórdia divina que não descansa e nem se cansa em esperar milênios para a evolução da alma o que nós podemos fazer imitá-lo perguntemos a nós mesmos você que está me ouvindo eu que estou me ouvindo como é que eu devo estar e me colocar diante da vida na hora de um sofrimento na hora de um aprendizado pois não Marcelo pois Ricardo nessa sua pergunta a gente pode já até trazer uma questão para sem concluir é claro a sua apresentação mas dentro desse processo de interação das pessoas e com você como é que a pandemia e o isolamento social estão influenciando as relações humanas na sua visão e dentro desse contexto novo como a pedagogia de Jesus pode ajudar nesse momento de isolamento social em face da pandemia Ricardo professor Ricardo como é que você vê esse momento nós vivemos durante muito tempo e ainda hoje assim nos colocamos nos isolando do mundo quando compartilhamos quando vivemos de um modo geral a proposta de cuidarmos apenas dos nossos interesses quando a gente é colocado numa situação em que o planeta de um modo geral tem vivenciado essa pandemia de isolamento social dentro de nossas casas nós estamos construindo dentro da proposta do Cristo a oportunidade de sairmos de nós mesmos do isolamento espiritual para nos comunicarmos com o outro utilizando os recursos da tecnologia a vivência dentro de casa então há uma oportunidade de nós deixarmos de olhar para os nossos umbigos e até mesmo quando nós seguimos determinadas orientações para nos isolarmos socialmente dentro da nossa casa há uma proposta de nós olharmos para o outro cuidando do outro não apenas do nosso interesse então existe um planejamento maior divino e Jesus como condutor do planeta terra ele abraça essa proposta nada acontece por acaso e aí nos coloca como um tratamento pedagógico nós convivermos mais com a nossa família nós aprendermos a utilizar os recursos tecnológicos assim como temos utilizado os recursos da natureza para o aprimoramento da nossa alma desenvolvermos a paciência desenvolvermos a fé a confiança no criador pensarmos no cuidado que nós devemos ter também no nosso corpo na nossa família cuidar da sociedade olharmos para aqueles que estão em sofrimento e desenvolvermos a empatia Marcel essa proposta e o chamamento do Cristo é para que nós sigamos os seus passos diante de um desafio maior a grande pergunta em meus passos o que faria Jesus a grande questão é essa a grande proposta do Cristo é que nós possamos imitá-lo porque como diz na questão seiscentos e vinte e cinco do livro dos espíritos ele é o nosso maior modelo em dia você como professor deve ter está vivenciando isso muito agora nessa fase com os alunos cem por cento atuando à distância com os professores com as escolas por meio virtual e também não é só isso os pais estão agora vivendo um momento que é ensinar os deveres da criança inclusive tirar as dúvidas delas porque a distância ainda é um desafio de relacionamento de convivência e de comunicação muito grande para muita gente notadamente nos segmentos de escolas mais carentes onde a falta de um computador a falta de toda uma estrutura tecnológica e de recursos dificulta para os alunos das escolas mais carentes e os pais muitos estão aí convencidos da importância da escola porque agora as crianças estão dentro de casa fazendo uma exigência maior de acompanhamento como é que você tem tido essa experiência nessa parte do legado de Jesus as crianças estão agora sobre a responsabilidade dos pais e os professores à distância essa experiência tem sido boa para os pais? A nossa responsabilidade Marcelo tem crescido muito porque agora a gente precisa se aproximar ainda mais da família por um longo período foi construído uma barreira entre a escola e a família a família colocava os filhos nas escolas com a compreensão de que estavam dando a educação deixando a escola a responsabilidade não só de orientar de informar e formar no conhecimento científico intelectual na alfabetização como também na formação humana na formação moral cristã houve um um certo descuido de uma boa parte dos familiares e quase culturalmente isso foi se estabelecendo quase como uma regra a escola por sua vez se sentindo sobrecarregada também deixou de trabalhar de maneira mais participativa e construir com a família um planejamento deixando apenas para chamar a família no momento de cobrar e reclamar os problemas que vieram aparecer aos alunos isso foi formando uma barreira muito grande e agora essa possibilidade de nós trabalharmos a distância e de maneira semipresencial com a família convidando-os todos para um trabalho em conjunto tem oportunizado a gente rever alguns velhos conceitos isso a família e a escola tem percebido de uma maneira geral que é necessário dar as mãos eu precisei pessoalmente me deslocar a escola fazer uma reunião com os familiares obedecendo claro as regras máximas os tem os maiores cuidados possíveis mas também correndo o risco ao me deslocar porque houve uma necessidade de a gente ter uma reunião presencial com a família esclarecer essas questões e superar os problemas tecnológicos imprimir materiais e aí até convencê-las de usar os recursos da informática que não é só um problema econômico não é um problema social as barreiras tecnológicas elas não passam só por questões econômicas mas também uma comodidade social então aí as mães a gente conseguiu formar um grupo de WhatsApp e a nossa responsabilidade cresce muito porque a gente orienta educa passa orientação para a família dá aula às mães para elas multiplicarem com as suas crianças e vamos fazendo o acompanhamento à distância eu estou achando um desafio fantástico eu sempre Marcelo que eu tenho ido para a escola isso tem sido no trabalho ligado à educação tanto na educação básica como superior quando eu vou em busca dos meus alunos eu vou lembrando de Jesus como um grande educador como guia e modelo e eu tenho tido a oportunidade de conversando com eles uma criança por exemplo chegar para mim dizer professor quando o senhor fala comigo dá vontade de chorar porque parece minha mãe falando comigo então assim eu comecei a entender que a relação que ele fez foi de afetividade o amor o carinho as orientações que a gente dá isso aconteceu também com alunos adultos dentro da academia eles sentirem perceberem que a gente não estava ali apenas cumprindo uma obrigação de passar informação mas buscando construir vivência com eles e é nessa vivência que a gente aprende junto é isso aí a gente está vendo aqui o Mário Penaforte de Goiânia mandando um abraço para você lá do Centro Espírita de Goiânia muitas pessoas aqui mandando abraço o Whindersson muita gente aqui legal olha só Ricardo surgiu uma demanda aqui uma pergunta que é assim como é que a pessoa nesse momento ela dentro de casa com sua família muita gente está tendo dificuldade de convivência familiar inclusive o índice até vi de uma reportagem até o índice de separação aumentou um pouquinho durante a pandemia aquela separação que as pessoas não estão convivendo bem lidando bem com esse momento dentro de casa mas isso me parece também que por outro lado foi uma oportunidade de a maioria entrarem em consenso se harmonizarem e o desafio é grande porque é dentro de casa que a convivência é maior agora não mais no trabalho antes as pessoas passavam oito dez horas no trabalho e dentro de casa chegavam para comer e dormir praticamente em mais do final de semana você tem acompanhado também essa dificuldade das pessoas em relação à convivência familiar Marcelo é como você colocou tem sido muito comum a gente ver o nível de estresse de perturbação de conflito emocional entre familiares pessoas que estão agora vivendo de maneira e convivendo de maneira obrigatória dentro de casa principalmente que a gente sabe que o pai e a mãe é também um líder é também principalmente um educador dentro de casa pois é mas assim o que é que está ocorrendo o nosso isolamento como eu falei anteriormente ele ele ocorria de uma maneira diferente algumas pessoas trabalhando excessivamente até se excediam nos horários de trabalho para não retornar para casa outras pessoas se safando da convivência com estudo excessivo com entretenimento excessivo são jogos os filhos e até pessoas adultas mesmo se trancando nos quartos ou saindo para os seus escritórios para buscar outras atividades por isso que a traição a mentira a corrupção o engano o engodo né e o vazio existencial porque as pessoas ao longo da vida tem e fugiram muito do convívio porque elas não estavam se suportando mas nós reencarnamos aqui temos a oportunidade de uma nova existência para conviver né então de repente a própria natureza a própria o próprio mecanismo da vida nos coloca dentro de casa agora no desafio de nós construirmos um lar para que a gente encontre prazer nos desafios aquilo que outrora vimos né alguns alguns vinham como sofrimento e que fugiam da aventura de conviver com a diferença tem tido oportunidade e se nós temos Jesus como nosso modelo e guia nós podemos nos sair muito bem encontrar momentos de prazer de convívio de relacionamento ver nisso um desafio sabe construir e eu acho que dentro de casa a gente não não deixe de ter o que fazer e que pode fazer juntos né então é oportunidade de convivência Marcelo é assim que eu penso principalmente para pais mães que tem filhos pequenos e exigindo agora um acompanhamento muito maior por outro lado no trabalho Ricardo e na relacionação humana sociedade econômica saiu uma pesquisa esta semana informando que das transações bancárias 74% foram feitas por dia virtual tecnológica com as máquinas isso é um percentual imenso a gente vê que também nesse momento da pandemia há um desenvolvimento extremo do uso da tecnologia inclusive isso que nós estamos fazendo agora com a participação de vários amigos e de outros que vão assistir depois permitindo essa comunicação e o uso intensivo da tecnologia é possível viver a metodologia de Jesus a proposta de Jesus como é que fica esse legado de Jesus diante dessa relação humana mais virtual e com o mundo um planeta cada vez mais conectado virtualmente transformando-se em uma grande aldeia global é possível é possível é a e a proposta de Jesus né a lição primordial que ele quer nos deixar que é possível imitá-los porque é comum a gente ouvir até muitos cristãos né cristões cristãos se colocar é que não eu não sou Jesus pra agir assim mas Jesus veio aqui para nos deixar um modelo né eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de conviver sabe de conhecer melhor uns aos outros na intimidade porque as pessoas têm se tornado desconhecidas nos seus próprios lares né então brincar junto estudar junto assistir um filme junto sabe estudar é desenvolver atividades dentro de casa isso tudo pode ser muito prazeroso eu acho que é uma descoberta é mudar de padrão é a gente voltar um pouquinho as nossas origens porque as tecnologias têm aproximado têm facilitado mas elas também quando são mal usadas elas têm afastado as pessoas né então agora a gente tá tendo a oportunidade de viver em casa e de utilizar as tecnologias de maneira diferente usar a tecnologia pra aquilo que é realmente real e necessário né então assim é a pergunta básica é que nós devemos fazer é essa nos meus passos o que faria Jesus sabe é possível e é melhor não é mais difícil dizer ah é muito difícil seguir Jesus não é mais fácil observe observe que não confrontar observe que um olhar carinhoso sabe o aproximar-se do outro compreender dá a razão quem tem razão dá a razão a gente só quer razão pra gente quando a gente não a tem se eu tenho é abundância eu dou razão pras outras pessoas então dá razão às outras pessoas abraçar aquilo que você pode você tá em casa você tá podendo abraçar o amigo parente que está numa outra casa distante mas você tá dentro do convívio em casa então abrace o abraço o sorriso o aconchego cuidar o servir né então eu tenho tido a oportunidade de lavar pratos de fazer um feijão fazia muito tempo que eu não fazia um feijão são coisas simples Jesus ele vivia e nos ensinou a viver das coisas mais simples né então o bom samaritano ele não fez uma coisa assim fantástica e muito difícil não nós podemos agir como bom samaritano dentro da nossa casa porque tem muita gente salteada por si mesmo os maiores inimigos os maiores salteadores estão dentro de nós então tem muitas pessoas caídas que a gente pode levantar com sorriso ao ouvir ao se permitir ser ouvido para aquela pessoa né cuidar tratar sarar suas feridas amar amar é possível né por aí Marcelo Ricardo dentro do papel dos líderes e um pai de família uma mãe de família é um líder um professor ele é o líder da sua sala de aula tem o diretor da escola tem os empresários gerentes enfim todos eles exercem em algum momento o papel de líder líderes religiosos não é de igrejas de movimentos sociais em qual qual o legado de Jesus para essas pessoas que destaque você daria nessa parte da gestão da liderança mais propriamente dita você inclusive tocou da lavagem dos pés dentro de um mundo de pessoas indisciplinadas às vezes rebeldes que não gostam de trabalhar dentro do ócio da ociosidade sem ser aquele ócio criativo mas o ócio preguiça e os líderes tem dificuldade de engajar as pessoas qual seria o legado de Jesus para o líder trabalhar isso bem com o seu grupo de trabalho lavar os pés a gente tem que lavar os pés uns dos outros tem que cuidar uns dos outros o verdadeiro líder é aquele que está para servir e a partir do exemplo que ele dá então observe que Jesus ele sentava-se no meio da mesa na hora da ceia e tinha uma função tinha um porquê era para servir lavar os pés não é um gesto simplesmente de higienizar não é o carinho é o cuidado então o líder ele tem deve precisa construir uma autoridade ele tem a autoridade autoridade que é conquistada não é imposta o líder é aquele que faz e depois diz olha eu sou o mestre senhor como reconhece como reconhecem então se eu fiz façam também fica muito mais fácil o verdadeiro líder ele faz com que os seus liderados eles façam aquilo que ele deseja com amor com alegria e por querer não se sente triste não se sente pressionado nem fica aborrecido então o professor ele não torna a aula dele é desgastante enfadonha chata porque ela não está ele não vai estar focado no conteúdo programático sabe Jesus ele a grande mensagem dele é que o que ele era já já era suficiente para que todos nós o amássemos e ficássemos encantado com a encantados com a sua doutrina então a gente precisa ser mais do que ter ser mais do que demonstrar ser mais do que aquilo que a gente está ensinando o professor o educador o líder ele não simplesmente ensina não ele é então aquilo que ele é os seus os seus discípulos os seus educandos os seus liderados vão querer imitá-lo imitar Jesus então imitar você professor o pai e a mãe não adianta ele querer puxar o filho pela orelha colocar tirar ele daquela brincadeira que ele está tendo prazerosa e colocá-lo numa mesa e puxar-lhe a orelha os cabelos e forçar ele a decorar porque isso daí vai estar afastando o professor o pai o líder do seu objetivo maior né o objetivo maior do educador é que o educando aprenda mas essa aprendizagem ela precisa ser significativa para que a atividade ela seja realizada tem que ser participativa tem que ser contextualizada né então é muito simples vamos lavar os pés uns dos outros vamos lavar as almas vamos estar juntos vamos servir quando a gente começa a fazer isso o outro sente a necessidade de dar continuidade nesse processo muito bem nós estamos concluindo chegando à conclusão aqui agradecer a Ricardo e pedir a todos que aguardem um pouquinho nesse fechamento Ricardo obrigado sua participação acredito que essas reflexões criam uma perspectiva boa para os líderes para os educadores que somos todos nós em diferentes papéis em diferentes momentos sobre o que tem como referencial Jesus quando você relembra aí que ele sim é um modelo e um modelo de liderança um modelo de educador e um modelo de vivência daqueles daquilo que a gente tem como religião como filosofia de vida Jesus é esse que viveu tudo o que ele pregou Ricardo você com a palavra o seu minuto final aí para se despedir de tudo desde já agradecendo aos amigos que estiveram conosco até agora eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradecido Marcelo a Deus a Adem que nos proporciona esse encontro a você meu amigo irmão primo também e que me dá esse privilégio de estar aqui com você nessa conversa né de profundas reflexões agradecer assim os amigos que se conectaram conosco e puderam confabular conosco aqui a espiritualidade e dizer assim que estou muito emocionado também e agradecido e me coloco à disposição né como educando e também na possibilidade de educador poder servir sempre que a oportunidade surgir então agradecido que Deus nos abençoe que esse trabalho possa prosperar sempre paz e luz para todos um abraço e um beijo no coração de cada um maravilha Ricardo obrigado aos amigos que nos assistem eh que participaram conosco efetivamente aí eh comentando as participações do professor Ricardo opinando e trazendo e trazendo uma contribuição importante no sentido de valorizar esse momento de reflexão sobre a pedagogia de Jesus que legado ele deixa para nós educadores e líderes em cada momento de nossa vida que ele fique na mensagem final do professor Ricardo como nosso referencial modelo e guia uma boa noite a todos que nos assistem agora e àqueles que nos assistirem posteriormente que o vídeo ficará à disposição por favor se inscrevam no nosso canal curtam a nossa live curtam a nossa live e nos ajudem a divulgar o trabalho da AVE paraíba Deus nos abençoe a todos um abraço grande Ricardo tudo de bom tchau obrigado tchau